Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar de pé, que bom estarmos todos reunidos hoje aqui diante deste grande ato que é a Santa Ceia do Senhor, no qual eu e você nos lembramos do sacrifício que o Senhor tem feito por nós e hoje não pode ser mais um culto de Santa Ceia, ele deve ser especial, onde eu e você vamos refletir e trazer a memória de quem nós somos e reconhecer a grandeza de Deus, quero convidar você para nós orarmos juntos e dedicarmos a Deus estes momentos que estaremos aqui, Pai nós queremos te agradecer em primeiro lugar por estarmos reunidos aqui Senhor, há tantos lugares onde as pessoas não podem se reunir e nós somos privilegiados por estar aqui, Senhor que nesta noite nós possamos estar atentos, que nós possamos estar com o nosso coração reverente na Tua presença, porque sabemos Senhor que nós não fomos comprados com ouro, não fomos comprados com prata, mas fomos comprados com o Teu sangue vertido na cruz e pelas Tuas pisaduras Senhor, nós fomos sarados, que o nosso coração esteja grato diante de Ti e que agora Senhor onde vamos louvar o Teu nome, que nós possamos deixar tudo para trás, deixar tudo de lado e nos dedicarmos a Tua presença, nós te agradecemos Senhor por tudo e queremos dedicar estes momentos e queremos sentir a manifestação da Tua presença, é o que nós te pedimos Senhor, no nome de Jesus. Paz do Senhor igreja, vamos louvar o nome do nosso Pai. Paz do Senhor igreja, vamos louvar o nome do Pai. Paz do Senhor igreja, vamos louvar o nome do Pai. Paz do Senhor igreja, vamos louvar o nome do Pai. Paz do Senhor igreja, vamos louvar o nome do Pai. Paz do Senhor igreja, vamos louvar o nome do Pai. Deus conosco nos conduzirá Jamais nos deixará Jamais nos deixará Deus por nós É nos abraçar Ele nunca falhará Ele nunca falhará Resurgiu e a morte venceu Nosso Deus é poderoso E em Seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso Resurgiu e a morte venceu Nosso Deus é poderoso E em Seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é poderoso Aplauda o nome do Senhor bem forte O nosso Deus poderoso Que resurgiu e um dia irá voltar Aleluia Amém Amém A próxima música que a gente vai cantar Ela fala muito sobre esperança e confiança Jesus quando Ele veio Ele fez uma promessa pra gente Um dia eu vou voltar E é sobre isso que a gente vai cantar hoje Que o nosso coração possa estar aberto E que essa promessa possa entrar e raizar nosso coração Pra que a gente tenha esperança A gente tenha confiança Que tudo está sob o controle dEle Amém Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti A Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Ó Senhor Tu és digno de louvor Em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti A Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo Tu és santo Ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que me gostar E hoje a voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, amém Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que me gostar E um dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, amém E um dia voltará do céu pra sempre Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus O rei está voltando O rei está voltando A trompeta está solto Para os santos nas mãos Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar O rei está voltando O rei está voltando A trompeta está solto A trompeta está solto Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar A trompeta está solto A trompeta está solto Aleluia A trompeta está solto 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 Vai acabar Mas se você estiver pronto Você vai subir Aleluia, meu irmão Aleluia E esse dia vai ser maravilhoso Esse dia, meu irmão Nós precisamos estar aguardando Precisamos estar Com nosso coração Queimando Esperando A palavra de Deus Diz que nós devemos Amar a sua vinda Amar a sua vinda Isso nós precisamos Cada dia a mais Pensar nisso Nós estamos realmente Amando a vinda de Cristo Como deveríamos Abre a sua Bíblia Primeira Pedro Capítulo 1 Capítulo 2 Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Aleluia Como é bom Podermos estarmos reunidos Nesse momento De comunhão Com parte da igreja Onde nós Relembramos A vitória na cruz Mas como já foi cantado aqui Nós sabemos Que isso aqui anuncia Que ele vai voltar Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Diz assim Levando ele mesmo Em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Para que mortos Para os pecados Pudéssemos ver Viver para a justiça E pelas suas feridas Fostes sarados Porque éres como ovelhas Desgarradas Mas agora Tendes voltado ao pastor E bispo De vossas almas Amém? Aleluia Estamos Estamos Bem servidos Nós temos Um sumo pastor Que cuida De nossas almas E Não estamos mais Perdidos Mortos Em nossos pecados Mas estamos Com a nossa Vida Em Cristo Aleluia Você pode agradecer A Deus Pai Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por podermos estar Juntos Reunidos Mais uma vez Como igreja Senhor Nesse momento Senhor Nós celebramos A vitória na cruz Mas também Senhor Que nossos corações Nós também Senhor Anelamos Pela tua vinda Anelamos Senhor Para o dia Que todos Todos Estaremos juntos Ó Pai Estaremos eternamente Juntos contigo Pai Nós te agradecemos Senhor Por cada irmão Que está aqui Que nenhum deles Se perca Senhor Mas que todos Nós Possamos estar Prontos Preparados Amando A tua vinda Pois isso Senhor É o fundamental Para estarmos Um dia Senhor Prontos Juntos Contigo Na tua vinda Obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Malaquias Capítulo De número 3 Não Não vou pregar Sobre dízimo Quando o pessoal Ouve falar De Malaquias 3 Alguns já dizem Vai pregar Sobre dízimo Malaquias Capítulo De número 3 E verso De número 6 Eu quero Antes de entrar Na palavra Dizer aos irmãos Para que vocês Orem Por uma família Que estava aqui Era um casal jovem Estava aqui conosco O Tiago Teixeira E a Bárbara Teixeira Geralmente Sentavam mais atrás Estiveram por aqui Durante alguns anos Congregando aqui Nessa congregação Se casaram aqui Tiago e a Bárbara E essa semana Que passou Eles viajaram Para Luxemburgo Estão morando lá Agora E nós precisamos Orar por eles Nessa mudança Que houve Trabalho Enfim Então nós precisamos Orar pela Bárbara E pelo Tiago E orem E orem também Por aqueles Que você sabe Que estão em viagem Que estão longe Ore sempre Ore pelo nosso irmão Jonas Que está lá na Alemanha A gente não pode Deixar de orar Por aqueles Que estiveram com a gente E que por alguma questão Ou outra Estão longe da gente Tá bom? Vamos lá A palavra de Deus Malaquias Capítulo de número 3 E verso de número 6 Nós vamos para A quinta mensagem Desta série Que foi Não foi Com intenção Mas acabou Se tornando uma série Onde nós só falamos Sobre Deus Porque a premissa é Em tempos de quarentena Nós não falamos De Covid Porque a TV fala disso Toda hora 24 horas por dia Em tempos de quarentena Nós falamos de Deus Em tempos de quarentena Nós falamos Da nossa esperança Em tempos de quarentena Nós falamos Da onde vem A nossa salvação Por isso que a gente Está falando sobre Deus Durante já Essa é a quinta semana E nós estamos falando Constantemente Sobre só As capacidades As qualidades Do nosso Deus E hoje nós vamos falar Sobre o nosso Deus É fiel Falaremos sobre A fidelidade Do nosso Senhor Malaquias 3 e 6 Diz assim Porque eu O Senhor Não mudo Por isso Vós Ó filhos De Jacó Não sois Consumidos Amém Eu vou ler de novo Porque eu O Senhor Não mudo Por isso Vós Ó filhos De Jacó Não sois Consumidos Amém Senhor fala com o teu povo Através dessa palavra Senhor Eu sei que ela é simples Simples Como a tua palavra é simples Mas eu sei também Que ela tem o poder Senhor De transformar entendimento De confirmar sentimentos De fazer com que pessoas Que estavam fracas Na sua fé Saiam daqui Senhor Preparadas Para enfrentar As coisas Que a vida nos impõe E eu oro Senhor Para que os teus filhos Saiam daqui Com esperança No seu coração Crendo no Deus Que eles estão servindo Em nome de Cristo Jesus Aqueles que também nos assistirão Que eles possam ser abençoados Através dessa mensagem Desse sermão Em nome de Cristo Jesus Amém Amém Os antigos diriam Fiquem em espírito de oração Para que Jesus fale contigo Fique orando Fique dizendo Senhor Essa palavra é para mim Eu quero essa palavra A gente perdeu esse espírito de oração Que a igreja costumava ter Que era aquela questão De estar sempre orando Enquanto alguém pregava Enquanto alguém falava Para que o seu coração Pudesse estar aberto Para a mensagem Então fique em espírito de oração Eu não sei se você já ouviu Aquela expressão Lá em casa De vez em quando Saiu essa expressão Até tu brutos Quem já ouviu essa expressão? Até tu brutos O que que quer dizer Essa expressão Até tu brutos? Alguém sabe ou não? Ixi Ninguém sabe A gente usa e não sabe Está vendo? Essa expressão Do até tu brutos Ela remonta A 44 antes de Cristo Quando O imperador Júlio César Ele foi assassinado O imperador Júlio César Ele foi emboscado Havia um general Chamado Longinus E esse Esse general Fez uma traição Fez todo um complô Para trair o imperador Do império romano Júlio César E esse general Conseguiu algumas pessoas De influência Dentro do palácio De César Para que eles Pudessem trair César Eles traíram César E eles emboscaram ele Num dia E eles todos Apunhalaram ele Pelas costas Mataram César Dessa forma Só que quando César se virou Para ver quem Que estava atacando ele Ele viu Entre as pessoas Que o estava atacando Um rapaz Que se chamava Marcos Brutos Que era Um afiliado De Júlio César Alguém que ele criou Dentro da sua casa Como se fosse O próprio filho Alguém que ele Deu de comer Alguém que ele Colocou o poder Nas mãos Alguém que mais tarde Se tornaria também Um general Mas que depois Acabaria morrendo Se suicidando Porque não daria conta De lutar contra o exército De Marco Antônio Então Quando ele Vê esse rapaz Ele olha para esse rapaz Ele não olha para mais ninguém Ele olha para esse rapaz E ele diz Até tu Brutos Meu filho Por que você Está fazendo isso Eu sou seu pai Até tu Brutos Meu filho Essa frase A gente usa Sempre que alguém Faz alguma coisa Que nós não esperávamos Que ela fizesse Essa expressão Nós usamos Sempre que alguém Que nós confiávamos Faz alguma coisa Que está fora Da nossa confiança Que a gente Perde a confiança Na pessoa A partir do momento Em que ela faz isso Por que nós demoramos Tanto a confiar em alguém Por que é difícil Confiar em alguém Porque nós Temos medo Dessa questão Da traição De que alguém Vá nos trair Assim como Um homem que cria Um rapaz Desenvolve ele Ele dá tudo o que ele precisa E depois é apunhalado Pelo próprio punhal Desse rapaz Nós também somos Apunhalados Pelas pessoas Que nós amamos E eu sei De algumas histórias Aqui entre nós De pessoas que foram traídos Por pessoas A quem vocês investiram Confiança Você investiu Amor Você confiou Essa pessoa Fez promessas Vocês trocaram Alianças E de repente Essa pessoa Traiu você Ela saiu Daquele círculo De confiança E você poderia Olhar para ela E dizer Até tu brutos Eu esperava isso De qualquer pessoa Eu não esperava Isso de você Por isso que nós Temos essa resistência Porque a confiança Está se perdendo Cada vez mais Na nossa sociedade Antigamente Você sabe Que as pessoas Faziam o contrato No fio do bigode Como é que era O fio do bigode Uma pessoa Tirava um fio Da barba E dava para a outra Para que a outra Pudesse ter certeza De que aquela promessa Jamais seria quebrada Que me custe A hombridade Seria a mesma coisa Que dizer Que eu seja castrado Se eu quebrar Essa promessa Mas só que hoje Mesmo diante De cartório Mesmo diante De assinaturas E mesmo que você Fique com seu nome Sujo Mesmo que a pessoa Ela tem um monte De restrições Mais tarde Ela ainda assim Quebra as suas promessas Por isso que é tão difícil Nós Confiar Só que hoje Eu vim dizer Que a gente Quer confiar em alguém Todo ser humano Por mais que ele tenha Medo de confiar Ele quer confiar É natural Do ser humano Esse desejo Não é à toa Irmãos Que enquanto Nós estamos aqui Tem mulheres Levando seus filhos Na benzedeira E você diz Como assim Levar na benzedeira É porque ela Quer confiar Que alguma coisa Vai funcionar Nós vemos Pessoas que mudam De médico Para médico Por quê? Porque essas pessoas Querem encontrar Alguém que seja Na confiança Talvez ele nem fale Aquilo que eles Estavam esperando Mas alguém que Inspire neles Essa confiança Nós vemos pessoas Confiando em pessoas Que não deveriam Ser confiáveis Nós vemos Falsos pastores Surgindo Nós vemos Falsos mestres Aparecendo Por quê? Porque o ser humano Quer confiar Tem gente que diz Como que essa pessoa Pode ser tão boba Em entrar nesse relacionamento Como que essa pessoa Pode ser tão boba Em acreditar É porque nós Queremos confiar Nas pessoas Deus nos fez assim Com esse instinto Com esse desejo De confiar Só que as pessoas falham E aí nós ficamos Com medo De confiar Outra vez Por quê? Porque as pessoas De quem nós esperamos Nem sempre tem o caráter A altura da nossa expectativa As pessoas De quem nós aguardamos Nem sempre tem O potencial Que nós esperamos As nossas expectativas Muitas vezes São maiores Do que o caráter Da pessoa A quem nós estamos Depositando Só que eu vim dizer Para você uma coisa A primeira coisa Dessa mensagem Deus É digno Da nossa Confiança Esse é o primeiro Primeiro tópico Dessa mensagem Deus É o único Que é digno De nossa Confiança O único Que a gente Pode confiar Sem nenhum Tipo de reserva É o nosso Deus Pastor Conta outra Que isso eu já sei Calma Você vai ver Por que Deus É o único Digno Da nossa Confiança Parece Simples isso Mas não é Você vai ver Que por causa Do caráter De Deus Deus Ele é o único Que não pode mentir Por que? Porque ele é o único Da confiança Porque ele não pode mentir Porque Deus Não pode mudar Porque Deus Não pode se alterar A Bíblia vai dizer Em Tito No capítulo De número 1 Verso de número 2 Em esperança Da vida eterna O qual Deus Que não pode mentir Está escrito Deus Ele não pode mentir Por que? Porque o seu caráter É assim Deus não pode Falar uma coisa E fazer outra Deus não pode Desmentir Aquilo que falou antes Deus jamais Se desmente Deus jamais Se trai com as suas palavras Jamais Deus jamais Se confunde O nome disso é Fidelidade Fidelidade É uma coisa Que é fiel Irmão O fiel da balança Os antigos aí sabem Eu não sei por que Eu sempre falo da antiguidade Talvez porque eu gosto Muito de história Mas o fiel da balança Era aquela setinha Eu era criança Quando se usava Esse tipo de balança Depois não saia mais E olha que naquela época Já era antiga Onde se colocava Os pesos de cada lado Colocava a mercadoria De um lado Os pesos do outro E quem definia Que aquele peso Era exato Era o fiel da balança Só que o fiel da balança Tinha um problema O cara que o manejava Às vezes podia jogar Ele um pouquinho Mais para lá Podia jogar Um pouquinho mais Para cá E às vezes O produto Ficava pesando Mais Ou menos Daquilo que ele Realmente pesava Porque nem o que era Chamado de fiel Era tão fiel assim Agora Deus é fiel Não é à toa Irmão Que a expressão Que nós usamos No inglês Para fiel É faithful Que quer dizer Cheio De fé Se você for traduzir No pé da letra Cheio de fé Mas não faz sentido Cheio de fé Por quê? Porque ele é digno De receber toda a fé Uma pessoa Que é fiel É isso É uma pessoa Que pode receber A nossa Completa Fé Quando você diz Que Deus é fiel Você está dizendo assim Deus Ele tem toda A minha Fé Mas será que isso é verdade? Será que Deus Tem toda a sua fé? Vamos ver A Bíblia diz Que Deus provou A sua fidelidade A Abraão Não tem história De fé Que nós vemos Que é mais forte Do que a fé De Abraão Tanto é que nós vamos ver Ela durante toda a Bíblia Como que Deus provou Ser fiel a Abraão? Bem Vamos começar Na história de Abraão A Bíblia diz Que Abraão Sai de uma terra Chamada Ur Uma cidade Da Mesopotâmia Caldeia Cheia de idolatria Cheia de De pecado E Deus diz Para Abraão Sai da tua terra Do meio da tua parentela Para uma terra Que eu te mostrarei Já falei sobre isso aqui Deus não disse Para a terra tal Ele disse Para uma terra Que eu te mostrarei A primeira coisa Que Abraão Tinha que fazer Era Sair da sua casa E confiar Completamente De que Deus O enviaria E o levaria Até o lugar Onde só Deus sabia O escritor Os hebreus Ele continua escrevendo Falando sobre Abraão Lá na galeria Dos heróis da fé E ele diz assim Pela fé Abraão Quando chamado Ele atendeu Afim de ir Para um lugar Que receberia Por herança E partiu Sem saber Para onde ia Essa palavra Sem saber Para onde ia Não é que ele não sabia Ele não tinha O que pensar Essa é a expressão Irmão Sabe o que é? Se alguém disser Assim Olha Você vai para Porto Alegre Você tem ideia De onde fica Porto Alegre Você vai pensando Aonde você vai Talvez você não conhece Porto Alegre Talvez você nunca Entrou na cidade De Porto Alegre Talvez você Viu uma foto Talvez você Nunca viu foto Nenhuma Mas pelo menos Você tem noção Está no sul do Brasil Pelo menos Eu estou localizado Eu tenho ideia De onde seja Abraão Quando sai da sua terra Da sua parentela Ele deixa os seus parentes Para trás Ele deixa os seus bens Para trás Ele deixa um monte De coisa para trás Ele era de alta Patente naquela cidade E Abraão Deixou tudo isso Para trás Para uma terra Que ele não tinha Nem o que pensar A respeito Ele não fazia A mínima Ideia Do que Seria Mas a Bíblia Diz que Abraão Obedeceu Por que? Que garantia Que Abraão tinha? Uma coisa Uma promessa Para a terra Que eu Te mostrarei E mais Você a receberá Por herança Ela é sua Ela vai ser sua Pega essa terra Mas senhor Onde é que é? Não interessa Você está confiando O que eu estou te dizendo? Estou confiando senhor Mas onde é que é a terra? Não interessa Eu vou te mostrar Mas senhor Mostra agora Não interessa Confia Que eu vou te dar Essa terra Por herança Tá bom Se tu está Amém E Abraão Creu E isso Lhe foi Imputado Por justiça Quando a gente Fala de crer Tem gente Que crê Mas crê Só porque O profeta Botou a mão Na cabeça E disse Que eis Que eis Que eis Que aqui Vem o senhor O senhor Está te falando Isso Sou eu Mesmo Quem te digo Abraão Está crendo Num Deus Que não fala Nada Não dá detalhes Ele só diz Sai da tua terra E eu vou te Eu vou te dar Essa terra Por herança Mas você não Precisa saber Mais nada Só isso Você vai ter Uma geração Abundante Teus filhos Serão numerosos Como as estrelas Do céu Como a areia Da praia Mas é só isso Eu não vou te dar Mais nada E a bíblia diz Que Abraão Creu Agora Por que que Abraão Confia Por que que Abraão Confia De tal forma De que Deus Vai fazer isso Aí nós precisamos Voltar na história Nós precisamos ir No capítulo De número 15 De Gênesis Quando Deus Começa A falar com Abraão Sobre isso A bíblia vai dizer Que Deus Faz uma promessa Com Abraão Mesmo Antes de Isaac Nascer Aliás A história de Isaac Já é Uma forma De Deus Atrair a fidelidade Mostrar a sua fidelidade Para com Abraão Como é Como é que Deus Faz Como é que Deus Como é que Deus Transforma Como é que Deus Transforma A mentalidade De Abraão Como é que Deus Faz com que Abraão De uma pessoa Idólatra Comece a adorar Simplesmente A Deus Como é que Deus Faz isso Deus chama Abraão E faz uma aliança Com ele Eu não sei se você Já leu A bíblia diz Que Abraão Deus diz para ele Assim Olha Abraão Eu vou te dar um filho Ele precisava de um filho Para ter uma descendência E a bíblia diz que Abraão diz Senhor Como é que eu vou ter filho Se o meu servo O Damasceno Ele é Zé Ele é velho Não tem como ter filho Eu também Sou mais velho ainda Não tem como ter filho Aqui não tem como Nós termos filho Senhor De onde que virá esse filho Aí sabe o que Deus faz Deus disse para ele Assim Abraão Parte determinados animais Deus classifica Esses animais E diz Parte esses animais Vai lá e mata eles E corta eles no meio E põe um de cada lado E deixa uma rua Um espaço no meio Desses animais Quando a gente lê esse texto A gente pensa assim O que Deus queria com Abraão Que história estranha Gente eu já li várias vezes A Bíblia Desde a minha infância E esse texto Ele sempre me foi Muito confuso Por que que Deus Pega Manda Abraão Partir os animais Cortar os animais No meio Que deve ser meio macabro Aí fica uma parte Do animal aqui Outra parte do animal lá E fica uma estrada No meio Que deve ter cheio de sangue Por que que Deus Faz isso Quando a gente Estuda a história A gente começa a entender O que que é isso Naquela época Havia várias formas De pacto Mas havia um pacto Que ele era um pacto Muito forte Que era exatamente Este pacto aqui Uma pessoa Queria fazer um pacto Eu por exemplo Queria fazer um pacto Com o Tiago E eu dizia Cara Isso vai custar a minha vida Se eu não cumprir Então o que que eu fazia Eu pegava um animal Eu partia Esse animal no meio E eu deixava Uma parte De cada lado E eu e ele Passávamos dentro Desse espaço Onde estavam os animais O que que eu estava Dizendo com isso Se eu não cumprir Contigo O que eu tenho dito Eu morrerei E serei cortado Assim como esses animais Que isso aconteça Comigo Se eu não cumprir Aquilo que eu tenho dito Então eu passava primeiro E fazia essa promessa Depois ele passava primeiro E fazia a promessa dele Então nós dois Estávamos acordados Se um de nós Não cumpríssemos o trato O nosso final Seria aquele Nós poderíamos ser Cerrados ao meio E deixados Abertos No meio do caminho Aonde nós caíssemos Que trágico Aí a Bíblia diz o que? Que Abraão vai lá E abre os animais E deixa os animais ali Abertos E um espaço no meio O primeiro a entrar Deveria ser Abraão Para poder dizer assim Sim senhor Então nós estamos fazendo Um pacto aqui De que eu te serei fiel E tu me darás a terra Então vou entrar E vou caminhar No meio desses animais E se eu não cumprir Com a minha parte Senhor O senhor me mate Só que a Bíblia diz Que Deus faz ele Cair num sono profundo Logo após cortar os animais Por que? A Bíblia diz que Abraão Cai num sono profundo Não consegue Se levantar E a Bíblia diz que Deus Faz as promessas a Abraão Enquanto ele dorme E depois Deus caminha Como um formato de fogo No meio daqueles animais Gente Tem uma verdade aqui Que é muito profunda Sabe o que Deus está dizendo? Abraão Você é tão fraquinho Que se você fizer uma aliança comigo Você vai falhar Por isso O responsável por essa aliança Sou eu Eu passarei sozinho E eu sou o único Que vou manter essa aliança Não depende de você Não depende do seu desejo De acertar Não depende do seu desejo De cumprir com essa aliança Eu que fiz essa promessa a você Eu que estou fazendo a aliança E eu sou o penhor dessa aliança Gente É isso que é a fidelidade É alguém que começa a aliança É alguém que faz a aliança E é alguém que termina a aliança E independe de Abraão Deus passa no meio dos animais E quando Abraão acorda O pacto já está feito Abraão poderia perguntar Qual é a minha parte aí Senhor? Deus vai dizer Você não tem nada A única coisa que você tem que fazer É confiar que eu serei fiel Para cumprir a minha aliança contigo Até o fim Porque você pode falhar No capítulo seguinte O capítulo 16 de Gênesis Abraão ouve a sua esposa Sarai E deita-se com Agar Para ter Ismael Se Abraão Tivesse passado No meio Daqueles animais Abraão teria sido morto Assim que teria se deitado Com a sua Mulher Do you understand me? Em mim Não há fidelidade Nenhuma No pai da fé Não havia como Ter estrutura Para fazer uma aliança Com Deus E Deus disse Sou eu quem começo E sou eu quem termino Por quê? Porque eu sou o único Que pode ser fiel Até o fim Só Deus Só Deus Para pegar alguém Do meio do nada De uma até idólatra Tirar lá e dizer Eu te darei Senhor O que eu preciso fazer? Confie que eu te darei Senhor E a minha parte? Confie que eu te darei Confie que eu te darei Isaías Capítulo de número 14 Verso 24 Diz assim E o Senhor diz Como pensei Assim sucederá Senhor Tu pensou? Aham Então assim vai ser Mas Senhor E se ele? Aham Vai ser assim Mas Senhor E se? Não Vai ser assim O que eu determinei É assim que se fará Por quê? Porque eu sou fiel Aí não é à toa Que no capítulo 22 De Gênesis Deus diz assim Para Abraão Depois que Isaac Nasce Já é um homem Deus diz assim Pega o teu filho Leva para o monte Moriá E lá Sacrifica o teu menino A Bíblia diz Que Abraão Não pergunta a Deus Nada A Bíblia só diz Levantou-se Abraão De madrugada Tomou seus servos Tomou seu filho Tomou-se de lenha E partiu Por que que esse cara Tinha tanta confiança? Porque Deus Era o único Que tinha parte No contrato Porque ele não tinha Feito contrato Com qualquer um Porque ele não tinha Feito aliança Com qualquer um Ele tinha feito Aliança Com o próprio Deus E Deus não permitiu Nem que ele Entrasse naquela Naquela espécie De contrato Deus disse Sou eu Que vou ter um contrato Comigo mesmo Aí não é Aí fica fácil Quando a gente Vê Abraão Saindo e levando Seu filho Para ser sacrificado Porque ele mesmo Teria que sacrificá-lo Nós entendemos Então por que Abraão faz isso Por que? Porque o Deus A Bíblia também explica Abraão fez isso Porque cria Que Deus Poderia Ressuscitar O seu filho Dentre os mortos Se preciso fosse Para cumprir Aquilo Que ele havia dito Se fosse eu E você Nós teríamos dito Senhor Como é que as suas promessas Vão se cumprir? Como é que nós Teremos descendência Se o meu filho Vai morrer na espada Como é que o Senhor Vai cumprir? Senhor Vamos fazer um negócio Aqui Deus Vamos levar um outro Vamos levar um servo meu Vamos levar um filho De outra mulher Mas não leve O meu único filho Senhor O Senhor Não vai poder Cumprir a promessa Mas Abraão Não duvidou Por que? Porque ele cria Que Deus Se quisesse Ressuscitava o seu filho Do nada Porque Deus É fiel Para cumprir Com as suas promessas De algum lugar Haveria um filho Para Abraão Para cumprir Aquilo que Deus Havia dito Haverá descendência Haverá terra Para ti Abraão Eu serei contigo Nós ficamos fazendo perguntas E nós esquecemos De quem fez promessa Irmão Deus não fez promessa Porque você É fiel Deus fez promessa Porque ele é fiel Tem gente que fica Oh Deus fez promessa E eu E eu agora Irmão Deus fez promessa E ele vai fazer O que for preciso Para cumprir Ainda que ele tenha Que te quebrar Se você estiver errado Porque tem gente Que diz assim Pastor E se o coração Da pessoa for dura Senhor E se o coração Da pessoa For um coração Terrível Deus quebra Ele não falou Seu povo Que ele é quem Tiraria o coração De pedra E colocaria Um coração De carne Até a obra De arrependimento Vem dele Porque ele é fiel Para com ele Por isso que eu Creio em Deus Porque não depende De mim Por mais que eu Queira Irmão Eu sempre Vou errar Mas Deus Ele cumpre A sua promessa Porque ele É fiel Para cumpri-la Por isso que a Bíblia Diz que sem fé Isso é Sem você confiar Na fidelidade De Deus É impossível Agradar a ele Porque se você Não confia Você está dizendo O que? Deus Deus não É fiel Ele não É capaz De fazer Deus não Pode fazer Ele não É digno Da minha Confiança Ele não É digno Da minha Fé Ele não Vai fazer Aquilo que ele Falou Que ia fazer Por isso Que sem fé É impossível Agradar a Deus Quem pode entender Diz amém O primeiro pecado Irmão Não foi comer Do fruto O primeiro pecado Não foi de desobediência Como assim pastor? É O primeiro pecado Foi de incredulidade É só você ler Capítulo de número 3 De Gênesis Quando a serpente Vai conversar Com Eva O que ela fala Para Eva? Ela diz Come minha filha Que é deliciosa Não, não, não Eva vê Que é deliciosa A serpente Usa De outra Artimanha Para poder conseguir Eva Ela diz assim O que Deus Falou para você Não é verdade De que você Vai morrer Pelo contrário Você vai ser Como ele Eva Desacreditou Da palavra de Deus E então Desobedeceu O pecado Da incredulidade Vem antes De todos os outros Pecados Por isso Que a gente Crê que Deus É fiel Não é uma doutrina Qualquer Por isso Que a gente Crer que Deus É fiel Não é uma bobagem Qualquer Não é simplesmente Uma mensagem De noite De vitória Por isso Que a gente Fica falando Que Deus É fiel Não é só Para você Sair daqui Uhul Animado É para você Saber que Quando você Peca É porque você Não crê Que Deus É suficiente Para levar Até o fim Aquilo que ele Falou Que ia ser Consequência Você está Entendendo Quando alguém Peca Essa pessoa Está dizendo Assim Deus Não fará Comigo O que ele Diz Quando alguém Desobedece A Deus Essa pessoa Está dizendo Assim Deus Não quis Me dar Tudo O que eu Precisava Então Eu fui Busquei Porque ele Não é suficiente Para me dar Então O pecado Ele é Resultado Da falta De fé E fé É colocar Confiança Porque aquele Que a gente Crê É fiel Desobedecer É fácil Quando não Se confia Agora O inverso Também é verdadeiro Quando a gente Obedece É porque nós Estamos crendo Que ele é fiel Por isso Que muita gente Ela obedece Irmão Enquanto eu estou aqui Neste momento Na China Tem crentes Perdendo a guarda Dos seus filhos Essa semana mesmo Muitos cristãos Perderam a guarda Dos seus filhos Na China E a alegação é A religião deles É nociva Esses pais Não podem ter filhos Por que essas pessoas Não desistem da fé? Por que essas pessoas Não desistem do Senhor? Imagine eu Me colocar no lugar De um pai desses De ver a minha filha Sendo levada pelo Estado Para não ser aonde Porque eu creio em Deus Qualquer um de nós Diria Está bem Eu não creio mais Está tudo certo Não Esses pais Não negam a Deus Por que? Porque é fé Eu confio Naquele que me prometeu Ele jamais Vai fazer nada A não ser Para o meu bem Todas as coisas Cooperam para o bem Como é que eu posso Crer nisso Estou vendo Minha filha Indo embora Fé Fé Não tem explicação É fé Eu confio Que Ele é fiel Em algum lugar Ele vai aparecer Em alguma coisa Ele vai se manifestar Eu confio Eu confio Que até nisso Meu Deus É fiel Então irmão O que nós estamos vivendo É tempo de fé Não é porque você Precisa Irmão Eu vi hoje Uma moça Falando Num vlog Num vídeo dela Ela faz comida Com os pés Porque ela não tem os braços E ela falava assim Gente Nós precisamos falar mais Sobre fé Nesse tempo de quarentena Independente Do que seja a sua fé Se você crê em Deus Se você crê na natureza Se você crê no futuro Eu digo Ai meu Deus Dá vontade de dar com a cabeça Na quina Desse negócio aqui As pessoas ainda não sabem O que é fé A fé não é o objeto Que eu lanço A fé é aquilo que recebe Por que que eu tenho fé? Porque aquilo que recebe É fiel Para receber a minha fé Então se eu tenho fé no futuro Futuro é nada O que que é o futuro? Amanhã já é futuro E terça-feira a gente está de volta E ontem já foi ontem O que que é o futuro? Como é que eu vou ter fé Numa coisa que não existe? Como é que eu vou ter fé em dinheiro? Se é uma coisa que vem e vai Que pode ser desvalorizado Nada Como é que eu vou ter fé, irmão? Sabe por que que a gente deve ter fé? E a fé importa em quem está a fé? Porque fé não é O que você deposita Fé é em quem você deposita Deus é digno da nossa fé Porque Ele é o único que é Faithful Cheio de fé Ele pode ser cheio de fé Porque Ele jamais vai desapontar Aquele que nele crê Por isso que eu creio, irmão E aqui eu vou entrar em um assunto Que é um assunto que a igreja Às vezes não conversa Tem gente na igreja Que ele é crente Mas ele não crê na salvação Se eu fosse perguntar Para alguns de vocês aqui Quem aqui tem certeza De que se agora Jesus Cristo voltar agora Nesse exato momento Você não tem certeza da sua salvação? Alguns Conta-se a história de antigamente Que A igreja O pastor decidiu pegar uma peça Na igreja Pregar uma peça na igreja E aí ele pegou E no meio da pregação Sobre a volta de Jesus Mandou apagar as luzes E tocar uma trombeta Bem forte Sumiu a igreja Ficou só uma velhinha Quando o pastor chegou na velhinha Disse Irmã Glória a Deus Que a senhora não fugiu A senhora está preparada Esperando Jesus voltar Ela disse Pastor É que eu não tenho força Para caminhar Porque a gente não crê Irmão O concílio de Trento No começo Do 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 século 11 O concílio de Trento Ele Ele foi uma desgraça Para a igreja A igreja católica Até hoje Crê assim E a nossa herança Muitas vezes é católica E nós temos que nos desfazer disso Eu digo em nome de Jesus E sabe o que dizia esse concílio? Crer que um crente é salvo É a maior das heresias Como assim? Os pastores da igreja Diziam que um crente Não podia crer Que ele era salvo Sabe por quê? Porque eles queriam Que o crente Depositasse a sua confiança No Papa E a sua confiança Nas obras Só que a Bíblia diz Que pela fé Somos salvos Não por meio de obras Não são as obras De justiça Que nós fizemos É porque Deus nos quis salvar Quando eu enfrento Satanás Gente Nas minhas tentações Eu enfrento dizendo Não fui eu Quem escolhi O meu Deus Foi Ele Que me chamou E eu vou permanecer Sabe por quê? Porque Ele É fiel Para me manter Eu rechaço Eu abomino Essa teologia Que diz Que você tem que cuidar O tempo todo Porque você tem que ter medo Porque você não é salvo Porque pode ser Que você não seja salvo Quem é que te salvou Irmão Ele pode descer da cruz Ele pode dizer Meu sangue não vale mais Nós até no nosso arrependimento Nos falta fé A gente ora E diz Será que o Senhor me perdoou? Irmão Ele não te perdoa Porque você é bom Ele perdoa Porque Ele disse Que perdoaria Por isso Que falta alegria Nos crentes Da nossa época Porque eles não confiam Plenamente em Deus Eles vivem a vida Como se Deus Fosse fazer alguma coisa Contra eles Eles não creem Que eles estão Debaixo Das mãos De um Deus Que é fiel Para cumprir E se Ele disse Que você seria guardado Você é guardado Irmão É bom você ser crente Mas é melhor ainda Você ter certeza Da sua salvação Já dizia J.C. Riley Que A salvação É a raiz A certeza da salvação É a rosa Lá em casa Tem uma roseira Lá Uma rosa Que você olha Assim Não dá nada Dali alguns dias Aparece uma rosa Bonita Aí você presta Atenção Você diz Oh Que bonito A raiz Sempre está lá Irmão Mas não atrai Ninguém O Brasil Está cheio De evangelho Que é salvo Mas que não tem Certeza da salvação Isso também Não atrai Ninguém Não Deus nos chamou Para ser salvo Ter certeza da salvação Aonde você estiver Pode estar acontecendo A pior coisa Desse mundo Você vai dizer assim Eu sei em quem tenho crido E eu sei que é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Eu sei em quem eu tenho confiado Irmão Fica tranquilo Pode cair o mundo Eu estou em paz Por quê? Porque eu sei Que eu estou salvo O nosso problema É falta de fé Porque nós não cremos Que Deus é fiel De que Deus pega um plano E Ele executa E pronto Period Acabou Deus é fiel Aí A gente ignora Que o O escritor das Hebreus Diz que Cristo é a nossa âncora Sabe o que é isso, irmão? Presta atenção O barquinho está lá, irmão As ondas vêm O barquinho quase afunda As ondas vêm Passam por cima A vida é uma coisa louca Uma hora você está na fé Que é o negócio Da caboclo Você já não está mais Uma hora você está com esperança Sai do culto alegre Chega em casa Recebe uma notícia ruim Já fica a semana toda desesperada Aí posta lá no Face Se sentindo triste E a gente esquece De que a Bíblia diz que Nós podemos ser um barco frágil Que o mundo pode ser um mar caudaloso Um mar terrível Mas a âncora da nossa salvação É Jesus Cristo Essa está muito bem firmada Você jamais Afundará Se eu tivesse descoberto isso antes Eu fui descobrir isso Quando já era adulto Que eu não precisava temer a Deus Que era só me aproximar com fé Crendo que Ele era um Deus Que me perdoava Crendo que Ele era um Deus Que me amava Crendo que Ele era um Deus Que cumpria as coisas Que Ele havia dito Que a Bíblia diz Que Ele não é filho de homem Para que minta Nem Criado de homem Para que se arrependa Ele não é gerado como nós Ele não muda E essa é a segunda verdade E eu preciso correr Deus não muda Diga comigo Deus não muda Nós lemos aqui Eu, o Senhor Não mudo A Bíblia diz Tiago vai escrever Capítulo 1, verso 17 Dizendo que Nele não há Variação Ou sombra De mudança Sabe gente As mudanças Acontecem no mundo Para bem e para o mal Deus nunca muda Nem para o bem Nem para o mal Ele é Deus não pode mudar Para melhor Por quê? Porque eu sou melhor A partir do momento Em que eu tenho Uma referência externa A mim Que é melhor do que eu Existe alguém melhor Do que Deus? Deus não pode mudar A Bíblia diz Que Ele não muda Pastor E quando a Bíblia diz Que Deus se arrepende Alguém já fez Essa pergunta para mim? Eu vou explicar para vocês Só para você entender Como Deus não muda Porque a Bíblia diz Em Gênesis capítulo 6 Que Deus se arrependeu De ter feito homem Tá bom O nome disso é Antropopatismo Não precisa guardar E nem colocar nos netos O nome Antropopatismo É Uma forma De representação De um sentimento humano Em alguém Que não é humano A gente diz Que cachorro Tem saudade Como é que você sabe Que é saudade? Ele não é humano Ah, mas ele chora Mas a gente não sabe Se é saudade É outro sentimento Que a gente não tem noção Porque a gente não é cachorro Tem que virar cachorro Para sentir o que ele sente Só que a gente faz o quê? Antropopatismo A gente pega E faz um sentimento humano Se tornar um sentimento animal Ele estava Ah, ele está tão feliz hoje Como é que a gente sabe Que cachorro é infeliz? Como é que é a alegria De um cachorro? Meu Deus, estou fazendo você Pensar fundo hoje Como é que é a alegria? Não sei Mas o que é? A gente tenta colocar Um sentimento nosso Num sentimento de alguém Para que nós possamos Compreender Como que funciona A nossa relação Assim a gente faz com Deus O escritor Ele não tinha como escrever Que Deus se arrependia Que Deus Ele fazia diferente Ou que Deus Então Ele se apaziguava O que eles colocavam? Deus se arrependia Deus se arrependeu De fazer o homem Será que Deus se arrependeu Como eu e você Se arrepende? Por que nós nos arrependemos? Porque nós não sabemos O que vai nos acontecer amanhã Por isso que a gente vai lá Erra Daí quando a gente chega lá na frente A gente olha e diz Que burrada que eu fiz Me arrependo Por que você pecou? Porque você não sabia O dia de amanhã Por que você tomou Aquela atitude errada? Porque você não sabia O dia de amanhã Deus sabe o dia de amanhã Sim ou não? Então como é que ele pode Se arrepender? Deus não pode se arrepender Porque ele sabe O dia de amanhã O melhor para nós Entendermos Deus É o seguinte A Bíblia diz que No capítulo De número 6 De Gênesis Quando a Bíblia diz Que Deus se arrepende A Bíblia está falando o seguinte Deus estava no céu Criou o homem para seu prazer Mas o homem começou A trilhar outro caminho E Deus então Lamenta Ter criado o homem É como um pai Que ele tem um filho Que é viciado em drogas E esse filho está dentro da casa E aquele pai é um homem muito justo E aquele filho viciado em drogas Comete um crime E quando aquele filho volta para casa Aquele pai sabendo daquele crime E mesmo amando demais aquele filho Ele diz Filho eu vou te levar para a polícia Não pai pelo amor de Deus Não Eu vou te levar para a polícia Eu lamento O que eu tenho que fazer agora Mas eu vou te levar para a polícia Para que a justiça seja feita Eu te amo Eu choro junto Mas nós vamos fazer a justiça acontecer Você está entendendo como Deus se arrepende? Quando O capítulo de número 3 de Jonas A Bíblia diz que Deus se arrepende De ter pensado em fazer algo de mal Contra o povo de Nínive Aí tem gente que diz Olha aí Deus é bobão Ele se arrepende Não É porque o povo se arrependeu E Deus tira o seu lamento De sobre aquele povo E coloca o seu sorriso de alegria Deus não volta atrás Quem volta atrás é o homem O sol gente Ele é o mesmo para a cera E ele é o mesmo para o barro O sol que amolece a cera É o sol que endurece o barro O problema não está no sol O problema está no material O problema não está em Deus O problema está em você Por que as coisas não estão acontecendo? Olha para você Por que a minha vida está assim? Olha para você É fácil culpar Deus Pela desgraça que você está vivendo Mas você nunca olha para o seu material E diz Fui eu que mudei Olha para você Porque é você Que vai definir essa forma de relacionamento Por que? Porque Deus está lá E Deus jamais mudará Quem se achega se achega Quem se afasta se afasta Deus estará sempre lá Você se arrepende Ele abre um sorriso Você peca E endurece Ele lamenta Mas ele sempre estará lá Com a mesma característica Ah, mas Deus ainda não puniu o mal do mundo Fica tranquilo Que ele vai punir Por que? Porque ele prometeu punir Eu vou terminar Eu sei que hoje é uma mensagem mais teológica Mas eu precisava dizer isso para você Porque nós estamos em um tempo de mudanças Tem muita mudança acontecendo Vai chegar o dia Eu não quero ser profeta do caos E que nós vamos começar a ser perseguidos Por fazer isso aqui que nós estamos fazendo E esse dia está perto Eu não sei se você está percebendo O que está acontecendo nas redes sociais Só o fato de você colocar Que você é contra A homossexualidade O seu perfil Já é perseguido E eles fazem o seu perfil cair Você não pode mais ter absolutos Você não pode mais ter certezas Você não pode mais ser fiel Mas as coisas mudam O que era errado ontem Hoje não é mais Só tem uma coisa que não muda O meu Deus O meu Deus permanece fiel E vai chegar o tempo Irmão Que aquele que não crê Que Deus é fiel Para nos guardar E para preservar a nossa vida Esta pessoa vai ceder Essa pessoa vai dizer Ok, ok, ok Estou fora Fica de pé Eu quero encerrar A Bíblia diz O céu muda Esses dias choveu pedra Acabou quem tem sol Por que o céu muda? O ímpio muda Moro o ímpio Investe toda a vida dele Numa coisa Acabou quem investe na outra Acabou quem é na bebida Acabou quem é no cigarro Acabou quem é na droga Acabou quem é na prostituição Ele muda Até o crente muda Uma hora o crente está firme Outra hora está fraco Uma hora está cheio de fé Ora pra caramba Outra hora já não ora mais Está desobedecendo Todas as coisas estão mudando Até o rio mais caudaloso Pode secar Mas o meu Deus jamais muda O meu Deus jamais mudará Quando eu olhar a terra E ver que ela está assolada Desolada Eu vou olhar pro céu e dizer Tu nunca mudaste O dia que você olhar pra sua família E ver destruição nela Você pode olhar pra cima e dizer Senhor Tu nunca mudaste Aquilo que tu prometeu Ainda que eu esteja morto Se cumprirá Olha pra teu filho, irmã Promessa de Deus aqui pra você Você não falou sobre teu filho, irmã Você vê a situação hoje E diz Eu não sei Eu acho que não era bem verdade Acho que o profeta tinha comido feijoada Mas hoje Há uma palavra de Deus específica pra alguém aqui Ainda que você esteja na sepultura A promessa de Deus continuará de pé Porque Deus é fiel Ele não muda Ele não muda Ainda que os teus olhos não vejam, irmão A tua descendência verá aquilo que Deus prometeu pra você Nós estarmos aqui É promessa que Deus fez aos nossos antepassados Alguns deles já estão na glória E não viram as coisas acontecerem Mas morreram crendo De que Deus era fiel para fazer Não Jesus disse Será que quando o Senhor voltar vai encontrar fé na terra? Eu digo Se depender de mim, Senhor Eu quero Em mim o Senhor vai encontrar fé E em você, irmão Será que quando Ele voltar vai encontrar fé? Então Sim Por que você está vivendo dessa forma, irmão? Tão abatido Tão desanimado Não tem mais força pra orar Hoje Jesus está dizendo Escuta, você esqueceu que eu prometi que eu estaria do lado Você ainda fica dependendo de sentimento Pra poder deitar e orar Pra poder dobrar os joelhos e orar Pra poder fazer alguma coisa Pra poder adorar o meu nome Você fica dependendo de sentimentos Eu não falei que eu estaria do seu lado Você muda Eu não mudo Eu ainda sou o mesmo Vem cá, obreiros Nós vamos orar juntos Vem cá, obreiros Nós já vamos cear Nós vamos orar juntos Irmão, isso talvez seja só pra mim Talvez isso seja só pra mim Essa palavra talvez seja só pra mim Só pra Deus me dizer assim Eu não mudei Mas eu creio que ela vai alcançar mais pessoas aqui Que Deus não mude Vamos orar Senhor, sabe por que nós estamos aqui? Senhor Não é porque nós decidimos estar aqui É porque mais um dia a tua misericórdia não nos consumiu A tua palavra diz, Senhor Que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos Porque o Senhor jamais muda Senhor, há pessoas aqui, ó Deus Que estão debaixo de promessas fiéis e verdadeiras do Senhor Coisas que o Senhor os disse Quando eles estavam por tempos de crise, de povas E já se passaram tantos anos, Senhor E as coisas vieram calejando e calejando e calejando E hoje esse coração não crê mais Eles continuam te buscando, te adorando Mas quando se trata de alguns assuntos Eles dizem, ó não, isso jamais acontecerá Mas o Senhor hoje me traz aqui pra dizer, Senhor Que o Senhor nunca muda E a tua palavra é fiel e verdadeira E hoje, Deus, eu venho diante de Ti pra dizer Eu quero crer Eu quero crer, Deus Eu quero crer que pra cada tentação há um escape Eu quero crer que em cada aprovação há um entendimento O conhecimento, a sabedoria do Senhor Eu quero crer que em cada embate da minha vida Lá está a Tua mão pra me ensinar, me fortalecer e me proteger Deus Eu quero crer que quando eu morrer O Senhor vai aguardar a minha alma O Senhor vai me fazer atravessar o rio E chegar do outro lado em segurança Porque Tu és fiel Eu quero crer que Tu estás voltando pra nós, Senhor Que Tu não tarda a Tua promessa E que Tu não falha a Tua promessa De que Tu estás voltando para o Teu povo E que nós que cremos em Ti temos certeza da nossa salvação Custe o que custar Aconteça o que acontecer Nós somos salvos em Ti E quando nós erramos O Teu Espírito nos chamará atenção para arrependimento E nós sempre estaremos seguros pelas Tuas mãos É nisso que nós queremos confiar E nós vamos participar agora desta santa ceia, Senhor Não porque nós somos bons Mas é porque Tu enviaste o Teu Filho Para chancelar a promessa que Tu nos fizesse de salvação Por isso que nenhum de nós morreu na cruz Porque nós não poderíamos sustentar essa promessa até o fim Mas Tu mesmo vieste e morresse Para que a promessa fosse até o fim Porque Tu é eterno Então hoje nós vamos participar desta ceia, Senhor Se há alguém entre nós que não crê na salvação Não crê na Sua salvação Que possa se arrepender agora, Senhor E passar a confiar que a obra não é Dele A única coisa que a expressão é chegar a Ti com fé E o Senhor há de os humilhar Há de os transformar Há de os purificar Em nome de Cristo Jesus Amém Quem crê nessa palavra diz amém Deus falou contigo, irmão? Amém Vamos participar da ceia? Porque Na noite em que Jesus Ele foi traído Ele tomou o pão Deu graças Disse aos seus discípulos Isto é o meu corpo Que é dado por vós Poderia ser outro corpo? Não Tinha que ser o corpo de Cristo Não poderia ser um substituto? Não Porque o trabalho Tem que ser eterno Quem mais poderia ser eterno? Gente Tanta gente morreu por tanta causa Por que a obra deles não permaneceu? Porque a obra morreu com eles Por que a obra nunca morre? Porque esse Cristo nunca morre Que é o terceiro dia Ele se levanta e diz Eis que estou vivo Eu estou aqui Não podia ser outro corpo Tinha que ser o corpo de Cristo Obrigado pelo teu corpo Jesus Obrigado Jesus Porque tu fizeste o teu corpo Subir até o Calvário Não foi os homens que te levaram Foi tu que foste Para que a tua obra Até hoje Dois mil anos depois Ela pudesse ter a mesma validade E aonde houver alguém Que crê em ti No teu nome Esta pessoa tem parte contigo Através do teu corpo E nós participaremos agora Na alegria De poder Senhor Sermos resgatados Pelo teu sacrifício Em nome de Jesus Participe com alegria Amém Semelhantemente Depois de sear Tomou o cálice Dizendo Este é o cálice Da nova aliança Do meu sangue Fazer isto Todas as vezes Em memória De mim Até que eu venha Todas as vezes Que vocês bebem Neste cálice Vocês estão anunciando A minha morte Até que eu venha Mais uma vez Eu digo Nós estamos Anunciando O retorno De Cristo Amém Nós estamos Anunciando Que este sangue Ainda tem o mesmo poder Ele não mudou O sangue de Jesus Ainda tem o mesmo Poder Obrigado Jesus Pelo teu sangue Poderoso Que purifica Todo o pecado Não é porque Nós choramos O suficiente Não É porque Teu sangue É poderoso Não é porque Nós fazemos Força de vontade Não Senhor É porque O teu sangue É poderoso Tu prometeste Que ele purificaria O ser humano E o tornaria Mais alvo Do que a neve Mais branco Do que a lã E é isso Que nós somos hoje Satanás Não tem mais Acusação Contra nós Porque eu sou Eles são Nós somos Mais alvos Do que a neve Mais brancos Do que a alva Obrigado Jesus Pelo teu sangue Amém Participe com alegria Um minuto de oração Se você puder Agradeça Jesus Porque ele tem sido fiel É fácil você lembrar Das lutas que você passa Mas hoje Jesus Está te lembrando Da fidelidade dele Obrigado Senhor Obrigado pela tua Fidelidade Porque nós podemos Participar da ceia juntos Senhor Há tanta proibição Nesse tempo Mas nós ainda Estamos aqui Participando como igreja Mais uma vez Senhor Da santa ceia Eu sei que não estão Todos os irmãos Aqui Senhor Nós sentimos falta Dele Mas o fato De nós estarmos aqui É mais uma vez O Senhor mostrando Que o Senhor é fiel Para com o seu povo E que o Senhor Quer ainda Animar o seu povo Para os tempos Que estão aqui Obrigado porque eu estou aqui Glória a Deus Tudo pago está Nada dentro mais Pelo sangue Que derramou na cruz O pecado já Não me prende mais Em Jesus Viverá Livre viverá Tudo pago está Nada devo mais Pelo sangue Que derramou na cruz O pecado já Não me prende mais Em Jesus Viverá Livre viverá O pecado já Não me prende mais Teu amor Não me prende mais Aleluia Glória a Deus Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra Do Senhor Não muda E Ele É o seu Fiel Protetor E condutor Da sua palavra Aleluia Aleluia Deus não muda E Ele Meu irmão Tem a sua vida Nas suas mãos Por isso Nós podemos confiar Estar nas mãos De Deus É nosso motivo De alegria E confiança Meu irmão Não se desespere Ele Tem a sua vida Nas suas mãos Amém Aleluia Você pode então Agradecer ao Senhor Pai Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Pois nós não merecemos Somos falhos Pecadores Mas como é bom saber Que Tu és fiel Como é bom saber Que Tu não muda Como é bom saber Senhor Que estamos Nas melhores mãos Que poderíamos estar Nas mãos De Deus Por isso Senhor Nós Te pedimos Dá Senhor Uma semana abençoada Ao Teu povo Guarda Conduz Ele Senhor Nas Tuas mãos Que o Teu nome Passem glorificado Na vida de cada um Durante esta semana Deus Fica conosco Que nós possamos Senhor Entender e ver O Teu agir Em cada momento Nesta semana Abre Senhor Os nossos olhos Para que nós possamos Ver Senhor Aquilo que Tu estás fazendo E que nós possamos Crer Acreditar E nunca duvidar Senhor Da Tua Confiança Da Tua Senhor Da Tua confiança Sabemos Senhor Que Tu és fiel Obrigado por tudo Senhor Obrigado por tudo Nós Te pedimos Em nome de Jesus E que o amor de Deus A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão Do Espírito Santo Possa ser com todos Você pode dizer amém? Estamos despedidos Em nome do Senhor Jesus Vai e Paz Amém do Senhor Jesus Amém do Senhor Amém do Senhor Amém do Senhor Amém do Senhor Amém do Senhor